Palmas da manhã do teu nascer Vejo a esperança florescer Um sonho lindo de se ver Vejo o futuro no horizonte Do teu povo vem a ponte No coração de quem quer vencer Tua grandeza depende dessa gente Que unidade fará maior Te amo palmas Que no seio de tuas serras Recebeste atos E os fizestes filhos da fé Te amo palmas Na beleza do pôr do sol E no berço de tua história Onde vivem gerações Te amo palmas Como o amo toca-te Quem abriste os portais E no berço de tua história